Põe o DJ e o Zagy É o Bravel, pra bum, pra bum, pra bum, pra bum, pra bum É o Bravel, pra bum, pra bum É o bravel, pra bum Meu piru é dela, mas seu ele pode ser também Solteiro eu tô, não devo nada pra ninguém Fudendo com as solteiras, comenta a xota aqui Fudendo com as solteiras, comenta a xota aqui Elas sempre arrasta pra cima, hoje elas vai arrastar do lado A porra da calcinha, hoje é tiro Chota, 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 nas pumbosinhas DJ Usaqui, é o Bradel É o Bradel Meu piro é dela, mas seu ele pode ser também Solteiro eu tô, não devo nada pra ninguém Fudendo com a solteira, comenta, chota aqui Fudendo com a solteira, fudendo, chota aqui Elas sempre arrasta pra cima, hoje elas vai arrastar do lado A porra da calcinha roxi é viru Tanchota, 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 tanchota das famosinhas Tanchota, tanchota, tanchota das famosinhas Tanchota, tanchota, tanchota das famosinhas O DJ usa aqui, réu Bradel Réu Bradel Réu Bradel